Então é isso, Alfa começa, eu tô até sem voz, de tanto que eu tô gritando aqui, dando risada Apresenta aí Alfa, por favor, vai Dá ali Alfa, aí rapaziadinha, Alfa versus Nair, Alfa começa, vai que vai, tá show, tudo no seu nome Você é o Man, mostra o que agora mano, você tem muita treta Cuidado com esse nome, que se inverter é meia, 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 e nós não fecha com capeta Aê, você sabe que eu vou rimando, e é por isso mano, que de rimar eu só cria Relaxa, que pra você me ganhar, você vai ter que montar um ciclo de magia Mas tá tranquilo meu mano, olha só como você já perdeu Você é o Alfa, o único Alfa que eu conheço é o Alfa e o Ômega, que é o próprio Deus Mas tá tranquilo meu mano, olha que isso tu vai perder, e na rima tu não consegue desenvolver Então você tá me chamando de Deus, ela acha que eu vou te pôr uma disciplina Você quer desrespeitar um Deus, ela acha que hoje a punição é divina Aê, sabe que agora eu vou matando, você não vai entender por isso que eu vou destruir Pode me chamar até de juiz do rap, porque quando eu rimo eu vim pra te punir Ai olha só meu mano, como tu vai ficar abatido Você se diz que é Deus, mas tá com o ego de Lúcifer Então hoje você vai ser caído, na verdade vai ser expulso do céu Hoje eu faço meu papel mano, e pode falar que o 911 ele é cruel Mas eu não quero abrir o portão do céu, eu acho que de rimar agora mano eu sou forte É porque eu sou rock e Lúcifer, por isso que eu vou abrir o oitavo portão da morte Aê, sabe que eu vou rimando, por isso que agora mano é sinceridade Relaxa aqui, quando o alfazenar pra você vai aumentar a taxa de mortalidade Mas tá tranquilo meu mano, olha só como tu rima Eu abalo tuas estruturas, tu vai abrir o oitavo portão da morte Na verdade tu vai estrear ele, pois hoje eu acabo sua sepultura Mas tá tranquilo mano, olha que tu não manda bem No freestyle, na ilã, ele vai até cem Hoje com certeza eu vou te mandar pro além Sabe que agora mano essa aqui é improvisada Vai me enterrar e tu vira coveiro Porque você tem uma par de rima decorada Aê, você sabe que eu vou rimando E é por isso mano que eu vou improvisar E pode limpar a sujeira, pegar a vassoura do Harry Potter e começar a voar Como tu deu papo de vacilão Pega a visão que eu te gasto nessa sessão Deu papo de vacilão Eu sou coveiro, eu te mato na batalha Ainda danço o rap do caixão O 9-1 tinha mais uma rima O 9-1 tinha mais uma rima, mas você parou ali Eu tinha mais uma mano Tinha mais uma, sentou no quibe Sentou no quibe Tá doido, tá repreendido Que round sinistro Caralho Mano, muito foda velho Muito foda, de verdade família Parabéns, os dois MCs aí mano Satisfação mano Satisfação total mano Mandando umas rimas muito braba velho Vamos aí gente 1 a 0 alfa Terminou, começa Mano, olha só como que eu chego nesse improvisado Teve acontecer até um bagulho meio estranho Já passou da hora de criança imatura ir dormir Se você não ficar me respeitando Com certeza eu te banho Ei, machuquei agora Minha rima arde Quer falar até de passa da hora Isso daqui é um relógio camarada Isso daqui tá no sol Cuidado que passou do ponto a carne Aê, menina que é do pódio Relaxa que passou do ponto a carne Não é fornalha Você passou do ponto do relógio Ah, passei do ponto de relógio Mas olha só que na rima Tu fica até com pontura Tá na hora de tu ver desenho Então tá na hora de criança De 13 anos Tá vendo horas de aventura Isso daqui é roda de freestyle Eu chego ali pro bairro Com certeza que o seu pesadelo hoje vai ser nine, nine Tá na verdade na hora de assistir Power Ranger é tipo hora de morfar Pena que você só é um pão com queijo Então pra você tá na hora de morfar E eu vou rimando por isso Que agora mano Rap que eu vou rimando E quando o alfa rima Você é bacteriano E não é capricorniano Mas tá tranquilo mano Olha só E você me dá até dó Mas tá tranquilo mano Você fica com medo E vai ter um pesadelo comigo Vai rir na cama Porque não dormiu cedo Quer falar de dó Porque isso não é uma nota E sabe que agora eu sou improvisador Relaxa que minha tecla é do piano E não é o teclado do computador Olha como eu faço irmão E é por isso que agora eu sou improvisador Isso daqui tá no computador Você tá perdido na tela do meu monitor Quer falar de dó Tu volta de ré Meu mano Olha só no argumento Hoje eu de você Eu tenho dó Você volta de ré E no final da batalha Eu só lamento Na verdade mano Eu não vou de ré É por isso que ele rima Agora eu sei que você cai de bruxos É porque Rap você dá uma marcha Ela acha que você massa Com um abraço de uso Aê Sabe que eu vou rimando mano É por isso que agora é sim caô Ela acha que eu vou ganhar Essa batalha de 2 a 0 Hip hop me abraçou Mas tá tudo Fechou que fechou Rapaziadinho Parabéns aos dois MCs aí Vamos de votação Certo Semifinal Quem vai ser o primeiro finalista Da noite Eita Eita Volta aí galera Participa Empatou Volta aí Volta aí Volta aí Mano do céu O Nine One Tava ganhando Até o último segundo Caraca O Alfa virou Por dois votos 90 a 88 Na última velho No último segundo Gente Incrível Alfa 2 a 0 Primeiro finalista da noite Muito obrigado aí De coração Nine One Você rima demais moleque Você ficou Você ficou três anos parado velho Agora você tá pronto pra voltar Brother Você manda muito velho Se Deus quiser vou ter outra oportunidade Em nome de Jesus Ô Bob É isso Quero dormir Te ver no meu sonho Mais uma vez Com ela eu já vivi vários momentos E pra cada um um novo sentimento É uma história que vai se repetir Somos como um personagem de desenho É uma história que nunca vai ter fim